Deixa ela passar, quando ela passa, rouba minha atenção Entre becos e vielas, tá ficando tão sem graça Hoje eu vou chegar com o papo reto com o patrão Vou deixar a vida louca, investir na gata E se eu mandar a carta a visão, não para não, bunda no chão E se eu mandar a carta a visão, não para não, bunda no chão E ela vai no chão, no chão que ela vai no chão No chão que ela vai no chão, perdi a postura de bandidão Perdi a postura de bandidão Ela vai no chão, no chão, ela vai no chão No chão, ela vai no chão, perdi a postura de bandidão No chão, ela vai no chão, perdi a postura de bandidão Deixa ela passar, quando ela passa, rouba minha atenção Entre becos e vielas, tá ficando tão sem graça Hoje eu vou chegar com o papo reto com o patrão Vou deixar a vida louca, investir na gata E se eu mandar a carta a visão, não para não, bunda no chão E se eu mandar a carta a visão, não para não, bunda no chão Ela vai no chão, no chão, ela vai no chão No chão, ela vai no chão, perdi a postura de bandidão Ela vai no chão, perdi a postura de bandidão No chão, ela vai no chão, perdi a postura de bandidão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo